Joguei basquete no Benfica durante 12 anos e foram muitos os jogos que me lembro da nossa equipa e também eu particularmente ter nos jogado bem. E portanto não é fácil fazer este tipo de escolha. De qualquer maneira eu gostava de eleger dois jogos. Um da Liga e da Taça dos Campeões Europeus, assim é que era chamado na altura, em 1995, no dia 5 de outubro mais propriamente, de feriado nacional, num jogo Benfica-Partizan, na segunda mão do operamento para o grupo de 8 da Taça dos Campeões Europeus. Nesse jogo foi um grande jogo da nossa equipa, eu joguei bem, marquei 45 pontos, portanto gostava de destacar esse. E um outro também, a nível nacional, no play-off, de um dos títulos que nós ganhámos contra o Porto, que começámos a ganhar um 0 em casa, no sábado. Fizemos o 2 a 0 no domingo, mas esse jogo de domingo foi um jogo difícil. Um jogo em que estávamos a perder por muitos e depois a equipa toda em conjunto, em que eu participei também. Demos a volta e vencemos e fomos para jogar o terceiro jogo, que perdemos. Mas depois ganhámos o quarto e fomos campeões nacionais. Portanto, gostava de destacar esses dois, sendo que se estivéssemos aqui mais tempo, com certeza, havia muitos mais que gostava de salientar.